A palavra está pela ordem com o meu menino, a você, Eduardo. Deputados, os senhores estão envergonhando a gente na frente do presidente do maior país do mundo. Depois do senhor, papai, é claro, tá? Vocês não podem perguntar o que o Trump pode fazer pelo Brasil. A pergunta é, o que vocês, deputados, podem fazer pelo Trump? É isso! É assim que te ama! É isso aí! Pela ordem, presidente! Pela ordem! Presidente, pela ordem! Pela ordem! Qual a palavra a deputada dona Creite? Gente, vocês são todos uns puxa-sacos. A gente não precisa desses imperialistas aqui. O Brasil não precisa de Estátua da Liberdade. O Brasil precisa de Lula livre! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Lula livre! 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 Deputada Tajaina! Presidente Trump, uma questão legal que é a minha especialidade, vários estados no seu país estão liberando a compra e venda de psicotrópicos. Eu gostaria de saber se o senhor pretende trazer essa jurisprudência para o Brasil. Are you okay? Olha só, antes dele responder essa pergunta, eu quero dizer que isso aí eu não concordo não, pô. Isso aqui no meu país eu não vou permitir essa parada aí de droga não, tá ok? Não, dona Rita, eu soporto. Cannabis sativa no meu país não, porque ele já tem muito doido, muito noiado por aí. É, eu tô livre! Agora, se ele quiser uma carrada de pedra toda a hora, de dois em dois minutos, eu boto dentro dos aviões aqui, direto da Cracolândia, lá pra terra dele pra construir o muro, pô! Senhor presidente, pela ordem, por favor. Por favor, deputada Jayse. Hello, Mr. President, I'm a woman representative in Brazil, represento a mulher aqui no Brasil e a menina em geral, que acha que é a mulher adulta e não é, ainda tem muito o que aprender. Eu queria perguntar pro senhor, depois que o senhor foi eleito, nós tivemos quase que um pleno emprego no país. Eu gostaria que você explicasse como o senhor fez isso. Eu gerei emprego nos Estados Unidos. É, eu coloquei mexicanos pra cuidarem de crianças, babysitter, e coloquei muito brasileiro pra construir o muro. Eu acabei com o desemprego, a economia americana hoje está saneada. Vossa Excelência, esse muro é necessário mesmo, concordo com o senhor e quero perguntar Vossa Excelência, se não tem como o senhor me ajudar a construir um lá em casa, com o arame farpado, aquele negócio todo pra proteger as garlinhas, as mangas, as cabritinhas. O povo tá pulando lá em casa, eu queria que o senhor me ajudasse lá também. Então o Zé Meigrântio entrando lá dentro. Fala boca palhaço, fala boca palhaço, fô. Coisa cútil, coisa cútil. Cheirá piclão, cheirá piclão, como diz o inglês. Desculpe, olha só, nós também estamos implementando, trazer mudanças nos nomes de alguns pontos turísticos da nossa nação, o Brasil. O pão de açúcar, passar-se a chamar Sugar Bread. Mas também Botafogo, bairro famoso do Rio de Janeiro, vai se chamar Putt-Faia. E X-Bug, vai continuar se chamando X-Bug mesmo. Eu vim ao Brasil também para aprender a fazer fugas de justiça. Sim, porque estou sendo processado lá nos Estados Unidos pelo meu advogado. E eu quero saber como é que aqui no Brasil vocês conseguem se sair da justiça. Ah, finalmente, o senhor chegou na nossa especialidade. Deputado Chico Niso. Muito oportuna sua colocação, presidente Trump. Infelizmente, o Brasil figura entre os países com maior índice de corrupção, vergonhosamente. Mas ultimamente, depois de deliberados esforços da justiça, conseguimos quebrar esse padrão, fazer com que alguns políticos fossem para a cadeia. Ou seja, sujou. Então, quer dizer que aqui no Brasil, esse governo está prendendo corrupto? Sim. Então, esse não é o Brasil que eu quero para mim. Assim eu vou para a Venezuela. Não, não, não. Não, não.